O pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, o Kim Kataguiri, está correndo o risco de não ter a sua candidatura a prefeito registrada. Então está acontecendo um movimento dentro do União Brasil que justamente quer impedir a candidatura dele. Vamos entender então esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, mas pelo Partido Novo. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, por favor, isso ajuda bastante. Então vamos comentar a respeito desse assunto, tá? Então faz tempo que o pessoal fala aí que o Kim Kataguiri, ele está para ser prefeito da cidade de São Paulo e tudo mais, né? E um fator que foi diferente nessa eleição, justamente a participação do Pablo Marçal. Assim que o Pablo, ele conseguiu se lançar como pré-candidato, diretamente ele acabou arrancando boa parte dos votos do Nunes e parte dos votos do Kim Kataguiri. Do meu ponto de vista, quem já estava para votar na Marina Helena do Partido Novo, como o Novo, às vezes ele tem certa independência em relação a alguns aspectos, eu acredito que a Marina não chegou a perder votos para ele. Mas pode ser que alguns votos do Kim Kataguiri, caso ele não se lance, podem sim correr para a Marina Helena. Mas o que acontece? O Pablo Marçal, ele chegou na parada, o Kim Kataguiri caiu um pouco nas estatísticas, né? Nas pesquisas. Claro, não fica se prendendo a pesquisa, porque no fim das contas você vai acabar não selecionando a pessoa que você quer, né? Eu vejo que não é muito positivo e para mim nem deveria sair pesquisa eleitoral, porque a pessoa não tem que votar em quem ela acha que vai ganhar, ela tem que votar em quem é a melhor alternativa para ela como mandatário, né? Tanto quanto o prefeito, quanto o vereador, enfim, pelo menos é o que eu penso, né? E daí o que acontece agora é que tem um movimento dentro do próprio partido União Brasil que já está vendo que o Kim não tem como ganhar a eleição, tá? Isso aconteceu depois da entrada do Pablo Marçal. Nós temos também o Kogos, o Paulo Kogos, que muita gente fala que não leva muito a sério ele, mas ele também falou que, no vídeo de lançamento de pré-candidatura dele, que um dos objetivos dele era impedir que o Kim, ele se candidatasse. E assim, embora o Kogos, ele não tenha milhões, claro, também não tem, né? Mas embora o Kogos, ele não tenha milhões e milhões e milhões de seguidores, ainda assim, tem muitas pessoas que o apoiam. Então, do meu ponto de vista, o Kogos está praticamente eleito, porque ele é uma pessoa muito influente, apesar de ser meio doido, assim, tudo mais. Às vezes até isso que é bom para a pessoa entrar para a política, né? Mas existe, então, esse movimento do União Brasil que não quer que o Kim Kataguiri, ele se candidate, porque eles não veem mais uma possibilidade de que ele venha a vencer a eleição. Isso aconteceu depois da entrada do Pablo Marçal, e no fim das contas, agora, o presidente da Câmara de São Paulo afirmou que a decisão de uma candidatura própria do deputado vai depender das pesquisas, né? E a decisão que o pessoal tomou é muito ruim, muito ruim mesmo, tá? Então, o União Brasil errou e errou feio nesse aspecto. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, anunciou que o Partido do União Brasil deve apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Além disso, afirmou que a possibilidade de uma candidatura própria do partido com o Kim vai depender do desempenho do parlamentar nas pesquisas eleitorais. De acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado em 29 de maio, o Kim tá com 3,4% das intenções de voto, né? E agora as palavras dele. É óbvio que, se o Kim chega aqui com 40% no primeiro turno, não sou eu quem vai dizer que ele não é candidato, né? Contudo, diante disso, parece que a aliança com o Ricardo Nunes vai prevalecer na convenção. Então, existe uma forte probabilidade do Kim realmente estar fora do jogo, né? Eu penso que isso vai ser positivo pra todos os outros candidatos, né? Porque, vamos ser sinceros, apoio partidário não é lá essas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de um apoio de um candidato, você fala assim, ah, o fulano recebeu apoio do Lula. Beleza, tem muita gente que gosta do Lula no Brasil e tal. Pode ser que a pessoa vote, sim, no indicado pelo Lula. No caso aqui em São Paulo, é o Boulos, né? O Bolsonaro, ele tá indicando o Ricardo Nunes, que do meu ponto de vista é um erro absurdo, né? Por quê? A gente tem a Marina Helena, ela foi o braço direito do Paulo Guedes na Secretaria de Desestatização. Então, pela lógica, eu penso que o Bolsonaro, ele preferiu apostar em quem ele acredita que tá melhor nas pesquisas do que em que ele realmente pensa que é a melhor opção pra cidade de São Paulo. Então, ele cometeu um erro muito grande, mas, no fim das contas, muita gente vai sim preferir votar no Nunes por conta do apoio do Bolsonaro. Só que o apoio partidário, do meu ponto de vista, não tem uma influência tão grande assim, porque não é comum você ver pessoas que votam em alguém só porque alguém é de um determinado partido. Isso existe, claro que existe, com certeza existe, mas, ao mesmo tempo, não é uma influência tão grande assim. Então, o União Brasil desistir dessa empreitada, do meu ponto de vista, é só uma questão financeira, tá? É só uma questão financeira, por quê? Pode rolar um dinheiro aí no meio, não tô nem falando, ah, é uma ação ilícita, corrupção, não é nem nesse sentido. Também não vou falar que não existe corrupção, mas não é nem nesse sentido que eu tô falando. É no sentido de, realmente, quando você faz uma coligação, você tem um horário partidário proporcionalmente maior, né? Mais tempo de televisão e tudo, e você pode oferecer esse tempo de um partido para o outro, né? Então, quando tem a coligação, vamos supor, o partido A, vamos supor que ele tenha um minuto de televisão. Então, o partido B tem um minuto, junto os dois, você vai ter dois minutos de horário eleitoral gratuito, né? Então, você vai ter dois minutos e você não precisa dividir certinho pela quantidade de vereadores, você pode, muitas campanhas políticas, os caras simplesmente só tacam um segundo para cada vereador lá, ou para cada deputado, quando é o caso da eleição. E no caso de uma eleição a prefeito, eles podem muito bem tacar todo esse horário para o Nunes, a partir de uma gigantesca coligação. Do meu ponto de vista, eu penso que quanto mais opções para prefeito seria melhor, né? Estratégicamente falando, para mim é melhor, porque a candidata que eu tô apoiando nesse momento é a Marina Helena, então, para ela é muito bom quando sai um, né? Mas eu gostaria que São Paulo tivesse mais opções. Não que eu votaria no Kim e nem que eu o apoiaria, né? Não é nesse sentido, mas é que realmente eu penso que seria melhor, né? Temos mais candidatos e ninguém fica ligando aí para a pesquisa. Mas e aí, o que você acha a respeito do assunto? Comenta aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tenta ajudar a gente. Até mais!